Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muitíssimo essa oportunidade de estar nesse evento, agradecer a Flávia, a Márcia, o Eduardo, e realmente é uma honra poder compartilhar um pouco dessas experiências e dessas tentativas, digamos, de refletir sobre a restauração no Brasil na década de 80, e dentro desse seminário, que como eu havia dito anteriormente, eu acho que vem num momento muito oportuno. E quando a Flávia me convidou para participar desse evento, eu tinha dúvidas em como enfrentar esse tema, porque, de uma certa forma, alguns restauros feitos na década de 80, eles perpassam e perpassaram a minha pesquisa sobre patrimônio industrial, por exemplo, como o famoso caso do Sesc Pompeia, que aconteceu naquele período, ou outros, por curiosidade, por interesse, como o próprio Teatro Municipal da cidade de São Paulo, a restauração, porque passou nos anos 80, que agora está sendo estudado pela Beatriz Oliveira, no mestrado aqui na FAO, as várias intervenções, porque passou o Teatro, e alguns estudos que existem, por exemplo, sobre algumas cidades, algumas regiões, das várias intervenções feitas ao longo do tempo, ou de um tempo alargado, como as reflexões da própria Lia Mota, como a própria Márcia Santana e Márcia Chuva, as Márcias que estão aqui no seminário, também perpassam por um arco temporal ampliado, ou trabalhos mais recentes, como a tese da Carol Fidalgo, sobre Goiás, que vai ser publicada em livro daqui a pouco. Mas nós ainda não temos uma reflexão sistematizada, mais abrangente, sobre o conjunto, digamos, o conjunto da obra, o conjunto das intervenções naquele período. E, por isso, quando a Flávia me convidou, eu falei, se é para falar sobre restauração nos anos 80, e vamos pensar em um seminário refletindo sobre o IFAM também, eu pensei, vamos trabalhar com aquilo que está na revista do próprio IFAM, entre os números 19 e 22 publicados na década de 80, centrando sobre o que aparece de temas ou de descrições de restaurações que aparecem na própria revista, nas intervenções descritas no número da revista. Mas aí eu percebi que eu criei uma armadilha para mim mesma, porque pensando em termos de intervenção arquitetônica, os exemplos principais que aparecem na revista naquela década de 80 são as ruínas de São Miguel das Missões e o Passo Imperial, no Rio de Janeiro, que se examinados isoladamente, isolados do contexto, isolados do restante dos artigos, daqueles mesmos números da revista, poderiam dar a impressão que nós estamos, ainda estamos na chamada fase heróica do SPAM, ou que ainda estamos no século XIX, Bruskin contra Violele Dick ou coisas do gênero. Então, sem matizar e apresentar as nuances e a variedade do diálogo e das colocações que aparecem na própria revista, ficaria muito difícil, porque mesmo pensando nas próprias oposição, Bruskin-Violele Dick, a historiografia mais recente, que eu digo, nos últimos 20, 30 anos, também coloca com diversos matizes a discussão do que ocorreu no século XIX, como esse próprio texto da Shoé, sobre as relações entre Bruskin e Violele Dick, ou a longa vida dos preconceitos, ou a própria tese do Janjão, que pontuando determinadas coisas sobre a atuação do SPAM, também coloca o século XIX a partir de uma outra perspectiva. E seria tremendamente redutor e injusto até procurar reduzir aquilo que era discutido nos anos 80, na revista do SPAM, aqueles dois exemplos. E pensando nesse âmbito, mesmo no âmbito de ampliação, no âmbito de discussões mais alargadas, numa discussão sobre patrimônio cada vez mais preocupada em discutir a diversidade, as diversas questões enfrentadas, os aspectos memoriais, os aspectos simbólicos, mesmo com todo esse alargamento que vem sendo construído no último século e meio, nos últimos dois séculos que sejam, na verdade, essa tensão que aparece na revista do patrimônio dos anos 80, é uma tensão que persiste nos dias de... persiste mais recentemente, assim como persistiu ao longo de todo o século XX, e continua um pouco, e continua no século XXI, e não apenas no Brasil. Quer dizer, o caso do Paço Imperial no Rio de Janeiro não é algo isolado, uma manifestação tardia que ficou encerrada no tempo, é algo que ressurge e que está sempre presente nas discussões sobre patrimônio, essa tensão que aparece entre o que é uma visão, digamos, que eu diria quase mais afeita ao sentido etimológico da palavra restauro, e mais problemática quando vista sob a ótica do sentido de restauro como construído no próprio campo disciplinar, isso é algo que perdura no tempo, perdura em várias culturas, e é um problema, é uma tensão com a qual nós temos, e sempre teremos que lidar, é uma coisa que não vai desaparecer, estamos sempre nessa chave de problematização. Então, assim, eu estou apenas, claro, eu não vou me deter sobre esses aspectos específicos, mas quero apenas pontuar que essas questões continuam e que nós devemos sempre problematizá-las e enfrentá-las com diversos instrumentos. E é por isso também que é interessante, ao enfrentar as revistas do SPAM, e as revistas do patrimônio, tanto a revista, na antiga série revista do SPAM, quanto depois as revistas na década de 80, é interessante também ver a mudança, inclusive significativa do ponto de vista estatístico, daquilo que é voltado diretamente para a preservação. Os artigos da série, do número 1 ao 17, muitos foram centrados, ou a grande maioria, em estudos históricos importantíssimos, na verdade, era um programa de pesquisa em que pesquisas sobre a história da arquitetura, história das cidades, história da arte nacional estavam sendo divulgadas, e que, claro, que essas questões ligadas à consolidação de campos de pesquisa está estreitamente ligada também ao campo do patrimônio, sempre esteve de diversas formas, mas eram poucos os artigos diretamente voltados para questões de preservação, ou para discutir critérios, ou para enfrentar, por exemplo, e descrever obras de restauração executadas pelo próprio SPAM naquele período. Isso muda significativamente de figura quando nós vamos para as revistas da década de 80. E, na verdade, quando estou colocando essas questões, todos esses problemas relacionados à restauração nos anos 80, eu, obviamente, não pretendo, não tenho a intenção nem a pretensão de esgotá-los no dia de hoje, mas, na verdade, pontuar algumas questões como um programa de pesquisa. Na verdade, eu acho que é um tema que nós temos que enfrentar de uma maneira mais sistemática para ter uma visão mais clara do quadro das intervenções executadas, feitas naquela década, e tentar entender com um pouco mais de recuo, um pouco mais de largueza também na hora de analisar. E esse recorte que eu escolhi especificamente, a partir da revista, ele já de saída, ele mostra essa abertura, justamente na década de 80, como a situação muda de figura em relação àquela série anterior. Quer dizer, é uma abertura muito maior, uma quantidade muito expressiva de artigos voltados para a preservação no sentido lato, no sentido abrangente. Uma discussão que desponta com muita força e com muita crítica, muita crítica, uma efervescência crítica muito presente, abordando políticas culturais, políticas patrimoniais, antropologia, identidade cultural, preservação e democracia, patrimônio arqueológico, patrimônio urbano surge com muita força, e também a preservação de áreas naturais também surge, assim como os inventários, os bens móveis, e a releitura crítica da atuação do próprio órgão, como nós temos em artigos que se tornaram clássicos absolutos de quem estuda o campo na nossa literatura, como os artigos do Sérgio Miceli, do Antônio Augusto Arantes, da Lia Mota, aqui presentes, artigos que trazem uma leitura crítica da atuação do órgão, inclusive, muitas vezes, com críticas duríssimas, críticas contundentes à forma de atuar do órgão. Além de dar continuidade aos estudos historiográficos e apresentar, e aí apresentar de modo aprofundado esses dois casos de intervenção, algo que não acontecera naqueles números da série até 69. E nesses números dos anos 80, dos cerca de 97 artigos, 56 tratam de preservação no sentido abrangente, e desses 56, 14 são diretamente ligados ao patrimônio edificado. Claro que esses números são um pouco aprofundados, porque, na verdade, os artigos perpassam vários temas, e um pouco as ênfases foram escolhidas em função do próprio recorte que o autor apresenta em termos de título, de resumo, etc. Ou seja, nós passamos de um quadro de 3% dos artigos que discutiam preservação até os anos 60, para 57% de artigos discutindo questões de preservação nos anos 80. E, para enfrentar agora os casos descritos nesse número, eu vou começar pelo menos polêmico, digamos assim, que é o artigo do Fernando Machado Leal, sobre São Miguel das Missões, e que justamente estrutura o artigo de uma maneira que eu diria assim, regra da arte, sobre formas de descrever os patrimônios. Ele apresenta os principais dados, aborda, ainda que de modo limitado também, porque não era o objetivo do artigo. Alguns problemas historiográficos, algumas questões de atribuição, de datação. Faz uma descrição das diversas transformações, porque passou a obra ao longo dos séculos, a partir das fontes disponíveis, então, fontes textuais, iconográficas, e a partir das evidências existentes na própria obra. E, com esse material, ele vai analisando também as intervenções, a partir do exame da análise documental e iconográfica, as intervenções, porque passou o complexo no século XX, entre 25 e 27, depois entre 38 e 40, em 54, entre 67 e 70, tanto a partir dos relatórios de obra, quanto da pesquisa na obra, no corpo da obra, para ver o que e quando, tentar entender o que e quando tinha sido feito. E, a partir desse estudo, é que ele vai apresentar também uma análise do estado de conservação da obra, das suas patologias, para ele encarar as causas de degradação e um diagnóstico mais abrangente do edifício, e, a partir disso, apresentar conclusões e recomendações de providências a serem tomadas e escalonadas ao longo do tempo. Então, basicamente, é uma proposta absolutamente conservativa, que parte de estudos e buscando uma conservação pontual, consolidação desse bem, e, ainda assim, que trabalha, digamos, dentro dos procedimentos metodologicamente consagrados na área, procurando dialogar com especialistas nacionais e internacionais, a partir de uma literatura a mais atualizada possível, naquele momento, sobre formas de intervir, e se hoje nós temos algumas dúvidas, questionamentos, em relação ao que foi proposto, ao que foi feito, é em função, justamente, dos meios de que nós dispomos, hoje em dia, para enfrentar esse mesmo tipo de questão, e não dos procedimentos, da abordagem da aproximação metodológica que o autor usou em relação ao tema. Hoje nós temos uma outra visão, talvez, de consolidar alvenarias estruturais, temos meios avançados, mais avançados, de diagnósticos, que talvez tivessem conduzido algumas outras recomendações, mas, do ponto de vista daquilo que está lá exposto, é, basicamente, uma estruturação clássica daquilo que deveríamos fazer em relação a uma obra, também com uma abertura maior, não só se centrando nos aspectos exclusivamente arquitetônicos, mas apontando também para algumas questões de percepção que não estão tão desenvolvidas nesse artigo, mas em que aparece uma abertura. Já o caso do Passo é mais problemático, não apenas em relação àquilo que aconteceu, mas aquilo que era discussão sobre preservação no Brasil naquele período, e aquilo que aparece na própria revista, na própria revista do patrimônio. Então, é uma polêmica que salta aos olhos, já à primeira vista, nessa parte introdutória, uma coisa muito bonita que acontece é que você vê também essa proposta de estudo do Passo inserido num contexto urbano. Isso também já é uma mudança de escala, é uma obra inserida no território, e depois a análise da obra em si. Só que parece haver um descompasso entre uma coisa e outra. Eu vou me centrar mais na obra em si, mas quando nós começamos a analisar o texto, mesmo levando a reflexão sobre a Praça XV, e mesmo falando sobre as polêmicas que aconteceram ao longo do projeto, já naquela página introdutória, anterior, de apresentação dos artigos, aparece o edifício adulterado para o neocolonial no início desse século e continua. Então, na verdade, já existe um pré-julgamento, uma premissa de que aquilo, aquela face era uma adulteração, e, portanto, seria tratada desse modo. Então, a polêmica não está tão explicitada de quais seriam essas polêmicas. E no artigo do Glauco Campelo, justamente vendo as transformações do Passo ao longo do século XX, algumas coisas que transparecem nos artigos dele, particularmente problemáticas, tanto do ponto de vista historiográfico, quanto da preservação, é sempre insistir na imagem barroca, aquela imagem do século oitocentista como sendo barroca, deixando de levar em conta as transformações da historiografia sobre a arquitetura no Brasil nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, e também a questão, uma questão de fundo, preservar ou restaurar. ele opõe em preservação como a manutenção do status quo, ou seja, a manutenção daquilo que lá está, respeitando as transformações porque passou o palácio, a restauração, com uma visão, como voltando àquela imagem anterior, idealizada, e algo que absolutamente está num descompasso em relação àquilo que aparece na própria revista. algumas coisas que mencionam como preservação de elementos ecléticos parecem estar sendo preservados quase que como um favor e não exatamente como um programa de trabalho, e também deixando de levar em conta toda aquela valorização do ecletismo, lembrando que não existiam ainda os estudos da Maria Lúcia sobre o neocolonial, não estávamos com uma ideia de outros pesquisadores, uma literatura tão desenvolvida a respeito do neocolonial, mas deixando de lado o debate historiográfico que estava acontecendo naquele mesmo momento. E algumas coisas que acontecem na intervenção, como a remoção de adições, que são absolutamente legítimas do ponto de vista do restauro, ali estão colocadas de uma maneira um pouco perentória e sem a fundamentação que, na verdade, deveria ser a fundamentação que aparece, por exemplo, em documentos como a Carta de Veneza, que depois vai ser muito citada na própria revista na própria revista do Patrimônio, inclusive nessa mesa redonda, Patrimônio Edificado 1, em que nós temos esse diálogo do Antônio Pedro Alcântara, do Augusto Silva Telles, do Carlos Alberto Reis Campos, da Lia Mota e do Rodrigo Andrade, que é um artigo que realmente dá para perceber uma outra discussão que não aquela que transparece no corpo do passo imperial, em que muitas questões passam a ser problematizadas, a discutidas, a pressão da especulação imobiliária, por que preservar, para quê, para quem, qual o uso adequado, o papel das diversas profissões envolvidas no campo da preservação, a excessiva prevalência dos arquitetos e a questão de critérios que aparece, a Carta de Veneza sendo muito citada, a Carta de Veneza que, na verdade, também é traduzida, é traduzida na, em seguida, essa mesa, aparece possivelmente a primeira tradução da Carta de Veneza no Brasil, então, tudo isso está mostrando um mundo bem mais complexo daquele mundo que transparece, que transparece nas intervenções em si, e uma efervescência que está muito presente naqueles números, uma efervescência em todos os sentidos, e uma efervescência no momento em que nós passamos o Decreto-Lei 25 para a Constituição, justamente, e que nos leva a refletir sobre aquele patrimônio ampliado, sobre as diversas questões envolvidas, sobre questões de método, questões de critério e de conceituação do patrimônio, e que nos leva também como exercício, aquele exercício que na própria revista foi um exercício de autoreflexão, reflexão sobre a atuação do Sfam, e reflexão sobre a atuação do órgão naquele mesmo presente, é um exercício que nós temos que fazer continuamente, continuar a fazer, para não recairmos numa dimensão mítica e autoreferencial, e eu acho que é um exercício que nos dias de hoje nós temos que fazer também, não apenas evidenciando as nossas divergências, que existem, sempre existirão, e é saudável que existam, e que nós façamos uma discussão aprofundada sobre ela, mas eu acho que nos dias de hoje, eu acho que é muito importante também nós falarmos sobre aquilo que nos une em termos de objetivos comuns, mesmo que existam divergências sobre os meios de atingi-los. Então, acho que é esse o recado que eu deixo na minha fala. Muito obrigada. 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 Obrigada.